E aí galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo para mostrar pra vocês isso. Vocês estão vendo isso? Quase 60% da galera que assiste os vídeos aqui no canal não são inscritas. Então, é sério, é muito importante que vocês se inscrevam por causa que nós estamos quase chegando na marca de 200 mil inscritos. Então, por favor, se você ainda não se inscreveu, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho que aí o YouTube vai recomendar pra você. E caso você goste deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like que isso vai me ajudar bastante, ok? Então é isso, todo mundo aí comenta, hashtag, speed200k e bora pro vídeo. Ai, cara, será que o Mount Goran tá nervoso comigo? Eu não faço a minha ideia, será que ele tá muito bravo? Muito bravo mesmo, já pensou se ele vai me ameaçar e quer me atacar? Ai, mas eu não posso fazer nada. Ele que pediu pra mim ser o jurado daquela disputa entre ele e o Rockstar Bunny. Ai, eu não posso fazer nada, se o Rockstar Bunny tocou bem melhor do que ele. Ai, será que ele ficou muito nervoso comigo? Ou será que ele só ignorou algo assim? Eu não faço a mínima ideia, eu tô com muito medo. Já pensou se ele me atacar? Ai, 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 quase bato o carro. Ai, eu vou ter que pedir ajuda pros outros animatronics. Ai, é só o que me faltava. Já pensou se o seu animatrônico ficar louco correndo atrás de mim na pizzaria? Só porque eu não... Ai, só porque eu não escolhi ele como o melhor da disputa lá de Rock. Ai, que seja. Tomara que não aconteça nada de mal comigo. Se bem que o Jeff Leite é tanta coisa que não era nem pra mim ter medo dele. Mas tudo bem. Ai, deixa eu ir pra minha salinha e... Uh, meu chefinho tá ali. Meu chefinho tá ali. Tá. Cheeeef. Tá bom, ok, então. Chefe? Tá bom, até mais. Ah, oi. Com o que você tá falando, chefinho? Com minha irmã. Com a Jane? Não, não. Com o Mac. Claro que é com a Jane, né? Se eu falei irmã... Com a Jane. Entendi. Faz tempo que eu não vejo ela aqui na pizzaria, chefinho. Pois é, né? Bem legal assim. Por que é bem legal assim? Porque você fica dando em cima dela. Eu não. Você ficou sabendo que o novato tava gostando dela? Logo fala. O novato. É o novato. Não, não vou ligar agora não. Vou deixar isso pra MacTagy. Pra quando ele chegar pedindo alguma coisa, já dar canelada nele. Mas relaxa, chefinho. Relaxa. Eu já superei a Jane. Eu já superei. Agora ela tem outro amor na vida dela. Ela nunca escolheu. É o quê? Ué, você não ficou sabendo que ela tava namorando, não? Namorando quem? Não sei quem era o ser, mas... Ela tinha levado ele até lá pro parque. Pelo que eu fiquei sabendo. Ela levou pro parque? Isso mesmo. Não acredito. Não acredito. Quando foi que isso aconteceu? Ixi, ó. Faz ó. Já vai... Antes da pizzaria... Bum! Acabar. Explodir. Deixa eu ver se eu entendi. Ela levou um cara, né, que supostamente era namorado. Isso. Você sabia disso há muito tempo e não me contou. É, é, é... Meio que... Eu pensei que você já sabia, chefinho. Você não me contou que a minha irmã tava com outro. Ai, ai, ai. Não, eu tava brincando. Você não contou, vigia. Não, eu tava brincando. Não, eu não... Você passa todo dia dizendo, ah, eu sou o melhor vigente de todos. Mas não, a coisa importante é que comece você na rua, cara. Ah, não é importante isso aí, chefe. Não é importante. Não, eu pensei que você já sabia que ela tava namorando. É uma abraça da minha irmã, claro que é importante. Calma, 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 calma. Calma. Olha, eu pensei que você já sabia por causa que, né, ela tá namorando, sei lá o que. Aí eu pensei, falei, ah, meu chefe já deve tá sabendo. Mas parece que não. Aí é você que se entenda com ela. Eu vou tentar me acalmar, vou tentar ver o lado bom. Pelo menos não é nem você, nem o novato. É, é. Como você pelo menos não é nem eu? Porque são dois babacas idiotas. Que? É o novato que é? Os dois. Chefe. Zé Ruela. Ah, você já viu o novato. Os novatos que é Zé Ruela, eu não sou Zé Ruela nenhum, não. Você é todo... É todo dengoso aí que fica todo... Ah, me dá medo, chefinho. É, vai ficar aqui dentro de um abraço. Todo chiclete. E o novato é uma ameaça à sociedade no trânsito. É, é, é. Pior que é mesmo, né? Você tem que formar a polícia que ele não sabe dirigir, não. É, não sabe dirigir mesmo, não. É. Peraí. O que foi? Peraí, tem alguém me ligando aqui. Alô, alô. Oi, chefe. Ah, que... Ah, novato. Oi, novato, vou acabar com essa raça, hein. Calma, meu Deus. Ah, não, 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 não aguenta esse cara, não. Ô, chefe, vocês estão falando mal de mim, né. Eu acabei espirrando aqui umas três vezes aqui. Como é que funciona isso daí? Eu tô de olho em você, chefe. Tchau. De olho em mim? Não, você volte aqui. De ligou na minha cara. É, meio que ele desligou mesmo. Ah, mas ele vai ver só. Amanhã ele vai chegar aqui com 25% de aumento descontado. O quê? Vou tirar do salário dele. Isso aí, chefe. Isso aí. Enquanto a você, que não me contou, eu vou tirar 25% também. O quê? Não, mas isso aí não tem nada a ver com o meu saco. Guardando o segredo do seu chefe. Isso não tem nada a ver com o meu trabalho, chefe. Guardando o segredo do seu chefe. Não tem nada a ver com o meu trabalho, desculpa. Tem tudo a ver com o trabalho. Foi na época que ela tava sendo a sua chefe. Mas eu pensei que você tava sabendo. Eu pensei que você tava sabendo. A sua missão é que eu saiba de tudo e não esperar que eu já saiba. Ah, e você fala que naquela época era o seu irmão que estava se passando por você, hein? Como que eu ia te contar? Me contava na hora que a pizzaria explodiu. Ah, tá. A pizzaria explodiu. E você já trabalha aqui já faz uns dias. Você tem esse tempo todo pra me contar. Ah, eu sei. Desculpa. Meu Zé Ruela. Desculpa. Eu acabei esquecendo, chefe. Nem pra eu puxar sua orelha a noite inteira. Mas eu não tenho tempo pra isso, não. Vá ver os desenhos que eu tô indo embora. Eu tô bravo demais. Tá bom. Tchau, tchau, chefe. Chefe. Eu, hein. Agora é só o que me faltava. Sobrou pra mim. Ai, cara. Mas tudo bem. Deixa eu ver os desenhos de hoje. Hum, desenho de hoje é da Dixie. Hum, parece que ela fez todo mundo. Olha só isso. Ela fez... Nossa. Ela fez a Rox... Roxine é o nome dela? Deixa eu falar. É igual essa daqui que tava. Cadê? Igual essa daqui, né? Eu acho que é. E também tem a Toy Chica. Tem... Nossa. A Rockstar Chica. Tem a Glenrock Chica. Tem a Phantom Chica. Tem a Phantom Fox. Meu Deus do céu. Tem todas as mãos da pizzaria. Menos aquelas secas do Baby, que é chato. É. Mas tudo bem. Deixa eu olhar o outro que é da Emily Gabi. Ela fez a Glenrock Chica. Uh, ficou bonitão. Parece até que ela fez no computador, mas ficou lindão, hein? Eu amei. Ai, ai. Tudo bem. Então, já aproveitando que eu acabei de ver os desenhos. Deixa eu voltar pra minha sala. Que aí eu posso ficar tranquilo. Ou pelo menos é o que eu esperava. Meu chefe, ele descontou do meu salário. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que meu chefe descontou do meu salário. Logo agora, cara. Ai, tá. Agora deixa eu deixar isso aqui. Tudo bem. Ai. E quando é que meu chefe, ele vai atualizar o meu bonequinho? Esse meu bonequinho já tá com o meu primeiro uniforme. Lá no começo da pizzaria. Tem que colocar um uniforme meu. Agora o meu uniforme atual. Um uniforme vermelho. Bonito. Tchau, moça. Espera aí. Eu acho que... Eu consegui isso. Rock'n'roll todo dia, vamos todos cantar Rock'n'roll da sua veia, pareceu dia alegre Rock'n'roll Rock'n'roll, Rock'n'roll Fred? Oh, vigia, você aqui já Eu vi você passando resmungando, falando um monte de coisas O que aconteceu, meu chapa? Ah, nadinha, é só umas intrigas com meu chefinho Que descontou o salário meu Uh, isso é mal, isso é mal O que você fez para fazer uma coisa terça? Eu não fiz nada, eu só... Mas foi por isso, né? Você não faz nada, sente que você tem que trabalhar Eu faço tudo, mas... Você acabou de dizer que não fez nada? Tudo bem, mas por que você está aqui? Uh, eu queria ver se você já conhece a nova pessoa daqui Nova pessoa daqui? É, a entregante nova Ah, integrante nova? Como assim, integrante nova? Ué, você ainda não viu ela? Eu não vi quem, meu chafinho não me falou de nada, de ninguém Ah, ela é uma pessoa que eu já vi encontrando já faz um bom tempo Que vocês já devem ter conhecido Porque, até onde eu saiba, ela está mais perto do que você pensa Mais perto do que eu penso? Como assim mais perto do que eu... Do que eu penso? Um animatruta... Tá nas dicas! Já que você não quer contar Anda Tá bom É um lugar onde tem um vidro na frente Onde eu estou olhando E que você trabalha Ahn... Aí seria a minha sala Exatamente Mas sua sala é só aqui na frente Ou é olhando para trás? Olhando para trás, olhando para trás... Não tem nada Peraí Ai, meu Deus do céu Que que é isso? Tem um animatruta que está na minha sala Calma, meu caro Calma Fique tranquilo Ela é tranquila Essa daí é a Roxanne 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 E aí, Roxanne? 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 Ela não vai me atacar Por que ela está ali na minha sala? De onde ela veio? Ah, ela queria fazer uma surpresa com você Ela se escondeu pela sua sala E esperou você entrar Mas eu nem conheço Eu nem sei quem é você Ah, eu já falei Roxanne Lembra daquela Daquela entregante Que eu tinha falado Desde o começo Que depois Pendeu para o Roxanne? Sim, disso aí eu sei Aham, mas... Então é ela Ah, sim Mas por que ela não está falando nada? Ah, meu amigo Ela é uma pessoa dedicada à sua voz Ela geralmente não conversa Exatamente para não gastar A sua caixa de voz Ela só abre a voz dela Para momentos específicos e importantes Tipo cantar É sério isso? Exatamente Ah, entendi Mas o que ela veio fazer aqui? Ah, e ela Ela disse que estava querendo voltar Porque, né Como eu te contei Ela estava precisando de uma revanche Contra o Glenrock Bunny E tudo mais Então Ela decidiu vir para cá Ah, entendi É, 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 é É Tudo bem Entendi Mas Ela não pode nem dar Nem cantar Para nós Eu não escuto a sua voz Será que não é problema Na caixa de som dela? Ou algo assim? Não, não é problema Não toque nela Ela não gosta que fique tocando muito nela Ela é uma pessoa Digamos que reservada Sabe? Ah, essa Roxanne É uma pessoa reservada Ela vai me atrapalhar Me assustar Ela vai me apropriar Ela vai me apropriar E a pessoa vai ser reservada Ih, é, né Você ainda está na sala dele Vem para cá para fora Ele não custa muito Canto de matou Que sai dentro, não É Meio que isso Mas Tudo bem Então Quando que ela vai Resolver essas coisas Com o Glenrock Bunny? Bom Ela chegou Hoje mesmo, então, né Ela ainda não conhece Muita pizzaria E tudo mais E não tem tanta certeza De quando vai ser A revanche Mas ela quer Que quando a revanche Começar Ela quer que todos Os animatores dessa pizzaria Saibam do grande feito Porque diz ela Que ela tem a possibilidade De vencer do Rocky Do Rocky, não Rocky, por sinal Você não teve um negócio Com o Rocky Bunny E o Monty Gourmet? É Meio que eu tive É Meio que Ah, não sei se você ficou sabendo Mas o Monty Gourmet E o Rocky Star Bunny Eles tiveram uma disputa musical É, eu tô ligado O Monty Gourmet Chegou lá dizendo Que ele tinha certeza Que ele tinha ganhado E tudo mais Aí Eu não soube o resultado Até agora Ele disse que não perguntou Ainda porque Ele tem certeza Então não tem porque Perder o tempo Perguntando a você Ah, então foi por isso É É Ele perdeu É Isso é ruim Roxane Não acha não Ele vai ficar irritado, né É O Monty Gourmet Vai ficar irritadão Faz de certa Não E agora É o seguinte Olha Ele tá um pouco Nessas coisas Ele tá muito agitado Eu acho melhor A gente chegar devagar E fazer As coisas Um pouco mais suaves Depois a gente Conta pra ele Tudo bem Então Ela já quer ir Ah, você vai Ah, beleza Pode ir Vai procurando aí O que fazia Ok Ela Ela vai dar umas voltinhas aí Possivelmente ela vai Mostrar um pouco do seu Glamour E sua performance É Através da música Pelo Parque? Não Isso parece um parque, né De tão grande Ok Então Tá bom Então Tomara que eu Que eu veja Essa disputa dela Contra o Glamour Rockboy Ah, ela vai querer Muito Eu contei pra ela Sobre você E ela acha você Uma pessoa Gente fina Ah, sim Tudo bem Então Já que ela foi pra lá Eu vou pra cá E eu vou tentar Descobrir o lugar Por onde ela entrou Na minha sala Ah, tudo bem Eu vou indo Pra o meu parque Então Valeu, Vigia Rock and Runner Ok Ok Ai, tá Mas Rock sim Eu não pensava Que ela iria vir Tão cedo assim Ai Mas agora Por onde é Que ela entrou Na minha sala Que ela iria vir Que ela iria vir